O Zé Pinguinhas Quais carroças davam vivas ao Pinguinhas No tacho onde o Zé parava agora está Ao balcão certa menina de Sainhas Que em vez de copos com vinho vende frascos de cheirinho Para consolo dos meninos de franjinhas E então fica a recordar o Zé que de lá saía Aos bordos pelo passeio e às voltinhas Quando em noites divertidas bem bebidas Estava Grosso Zé Pinguinhas Na porta daquela tasca havia outra hora Um papagaio malandro às pintinhas Que quando o freguês saía sem pagar o que bebia Dizia-lhe em voz sonora umas coisinhas Mas quem lá passar agora só vê a garota loura Que diz aos pipismas gracinhas E assim caiu na desgraça toda a graça Da tasca do Zé Pinguinhas Para fazerem dessa casa o que fizeram Mais valia que a partissem as tirinhas Por ser uma loja rasca Onde outrora era uma tasca É medida que não entra cá nas minhas E onde julguei ver um casco Só vi frasco, frasco, frasco Em vez do belo bagaço E das ginjinhas Que foram anos inteiros companheiros Do Alegre Zé Pinguinhas Que foram anos inteiros companheiros Do Alegre Zé Pinguinhas